Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso Sobre a busca da verdade O que significa buscar a verdade? 3 Deus exige que o homem tenha princípios e seja edificante para os outros em sua fala. Isso tem qualquer coisa a ver com esses bons comportamentos externos do homem? Isso nada tem a ver com eles. Digamos que você não seja dominante em relação aos outros, nem falso, nem trapaceiro em sua fala, mas que também seja capaz de encorajar, orientar e confortar os outros. Se você é capaz de fazer ambas as coisas, existe alguma necessidade de você fazê-las com uma atitude acessível? Você precisa alcançar acessibilidade? Você só consegue fazer essas coisas dentro de uma estrutura comportamental de externalidades, tais como ser respeitoso, bondoso e refinado? Não há necessidade. A precondição para que sua fala seja edificante para os outros é que ela se baseie nas palavras de Deus e em suas exigências, que ela se baseie na verdade e não em bons comportamentos estabelecidos em meio à cultura tradicional. Quando sua fala seguir princípios e for edificante para os outros, você poderá falar em voz alta ou em voz baixa. Você poderá falar com palavras bondosas ou com palavras severas. Contanto que o resultado final seja positivo, você tendo cumprido sua responsabilidade e a outra parte tendo-se beneficiado, então sua fala está alinhada com as verdades-princípios. Se o que você busca é a verdade e o que você pratica é a verdade, e se a base de sua fala e de suas ações são as palavras de Deus, as verdades-princípios, e se os outros puderem lucrar e ganhar com você, isso não beneficiaria a ambos? Se, ao viver constrangido pelo pensamento da cultura tradicional, você finge enquanto os outros fazem o mesmo, e você oferece cortesias afetadas enquanto eles bajulam e adulam, cada um fingindo algo para o outro, então nenhum de vocês presta. Você e eles bajulam e adulam e se desdobram em cortesias o dia todo, sem uma palavra de verdade, representando na vida só o bom comportamento promovido pela cultura tradicional. Embora tal comportamento seja convencional visto de fora, todo ele é hipocrisia, um comportamento que tapeia e desorienta os outros, um comportamento que engana as pessoas e as ilude, sem que uma palavra sincera seja ouvida. Se você fizer amizade com tal pessoa, você estará fadado a ser enganado e iludido no fim. Não há nada a ser ganho de seu bom comportamento que edificaria você. Tudo o que ela pode lhe ensinar é falsidade e enganação. No fim, o que você sentirá é uma degradação extrema de sua integridade e dignidade que você simplesmente terá que suportar. Você ainda terá que se apresentar com cortesia, de forma bem educada e sensata, sem brigar com os outros nem exigir demais deles. Você ainda terá que ser paciente e tolerante, fingindo despreocupação e magnanimidade liberal com um sorriso radiante. Quantos anos de esforço devem ser necessários para se alcançar tal condição? Se você exigir de si mesmo viver assim diante dos outros, sua vida não o deixará exausto? Fingir ter tanto amor, sabendo muito bem que não tem, tal hipocrisia não é coisa fácil. Você sentiria cada vez mais a exaustão de se comportar dessa forma como pessoa. Você preferiria nascer como uma vaca ou um cavalo, como um porco ou um cachorro na sua próxima vida, do que como um ser humano. Você o acharia falso e maligno demais. Por que o homem vive de uma forma que o esgota tanto? Porque ele vive em meio a noções tradicionais que o constrangem e restringem. Confiando em seu caráter corrupto, ele vive em pecado, do qual ele não consegue se livrar. Ele não tem saída. O que ele vive não é a semelhança de uma pessoa verdadeira. Entre as pessoas, não se pode ouvir nem obter uma única palavra de sinceridade básica. Nem entre marido e mulher, mãe e filha, pai e filho, as pessoas mais próximas umas das outras. Não se ouve uma palavra íntima. Nenhuma palavra calorosa. Nenhuma palavra da qual os outros poderiam obter conforto. Então, que função esses bons comportamentos externos têm? Eles servem temporariamente para manter uma distância normal e relacionamentos normais entre as pessoas. No entanto, por trás desses bons comportamentos, ninguém ousa interagir profundamente com mais ninguém. O que a humanidade acabou resumindo na expressão distância gera beleza. Isso revela a natureza verdadeira da humanidade. Não revela? Como a distância poderia gerar beleza? Na realidade falsa e maligna de tal vida, o homem vive em uma solidão cada vez maior, em isolamento, depressão, indignação e desgosto, sem uma senda adiante. Essa é a condição verdadeira dos incrédulos. No entanto, você acredita em Deus hoje. Você veio para a casa de Deus e aceitou a provisão de suas palavras e você ouve sermões com frequência. No coração, porém, você ainda gosta dos bons comportamentos que a cultura tradicional promove. Isso prova algo. Você não entende a verdade e não tem nenhuma realidade. Por que, em sua vida agora, você ainda está tão deprimido, tão sozinho, é tão patético e se desvaloriza tanto? A única razão é que você não aceita a verdade e não mudou nem um pouco. Em outras palavras, você não vê as pessoas e coisas e não se comporta nem age de acordo com as palavras de Deus, nem tendo a verdade como seu critério. Você ainda vive confiando em caracteres corruptos e noções tradicionais. É por isso que sua vida ainda é tão solitária. Você não tem amigos, ninguém a quem possa se confidenciar. Você não pode obter de outros o encorajamento, a orientação, a ajuda nem a edificação que deveria ter, nem consegue conceder encorajamento, orientação ou ajuda aos outros. Nem nesses, nos mais mínimos dos comportamentos, você toma as palavras de Deus como sua base e a verdade como seu critério. Por isso, existe uma necessidade ainda menor de mencionar suas opiniões sobre as pessoas e coisas ou seu comportamento e ação. Eles estão a cem mil quilômetros de distância da verdade, das palavras de Deus. Nós acabamos de comunicar que exigências Deus faz ao comportamento do homem. Ele exige que a fala e as ações do homem sigam princípios e sejam edificantes para os outros. Assim, com base nisso, todos sabem agora se existe algum valor nesses bons comportamentos que o homem inventa. Se vale a pena valorizá-los? Não vale. Então, o que vocês deveriam fazer visto que vocês não acreditam que eles mereçam ser valorizados? Como se renuncia a eles? Para renunciar a eles, é preciso ter uma senda e passos específicos para sua prática. Em primeiro lugar, é preciso examinar-se para ver se existem demonstrações comportamentais de ser bem educado e sensato e de ser bondoso e refinado, como promove a cultura tradicional. Que forma tal exame assume e qual é seu conteúdo? Seria olhar para si mesmo para ver qual é a base para suas opiniões sobre pessoas e coisas e para seu comportamento e ação e para ver quais coisas de Satanás se enraizaram profundamente no coração e impregnaram seu sangue e seus ossos. Por exemplo, digamos que haja alguém que foi mimado desde a infância, que não sabe muito sobre autocontrole, mas cuja humanidade não é ruim. Ele é um crente verdadeiro e ele acredita em Deus e desempenha seu dever com sinceridade e ele consegue sofrer e pagar preços. Só há uma coisa errada com ele. Quando ele come, ele tende a catar bocados e a lamber os beiços. Ouvir isso o incomoda tanto que você não consegue engolir a comida. Você costumava sentir uma antipatia especial por tais pessoas. Você achava que elas não tinham educação e não sabiam se controlar, que elas não eram bem educadas nem sensatas. No coração, você as desdenhava, acreditando que tais pessoas eram baixas e inelegantes, que era impossível que fossem pessoas que Deus escolhe, muito menos que ele ama. Qual era sua base para acreditar isso? Você tinha percebido sua real essência? Você as aliava com base na essência delas? Qual era a base de sua avaliação? Obviamente, você avaliava as pessoas com base nas várias afirmações da cultura tradicional chinesa. Assim, quando você descobre esse problema, o que você deveria pensar? Com base nas verdades sobre as quais comunicamos hoje? Poxa, eu costumava menosprezá-las. Eu nunca ouvia sua comunhão de bom grado. Sempre que diziam ou faziam qualquer coisa, não importava quão certas estivessem em fazê-lo ou quão práticas fossem as palavras de sua comunhão, assim que eu me lembrava delas, lambendo os beiços e revirando a comida em busca de bocados nas refeições, eu não queria ouvi-las falar. Eu sempre as via como uma pessoa mal educada sem calibre. Agora, por meio de tal comunhão de Deus, vejo que minhas opiniões sobre as pessoas não se baseiam nas palavras de Deus. Ao contrário, eu trato os maus hábitos e comportamentos que as pessoas têm na vida, especificamente aqueles lugares em que carecem de educação ou são indecentes, como se fossem manifestações de sua humanidade essência. Agora, avaliando isso com base nas palavras de Deus, todas essas coisas são pequenas falhas que não envolvem sua humanidade essência. Elas nem chegam perto de serem problemas relacionados a princípios. Isso não é autoexame? Aqueles que conseguem aceitar as palavras de Deus e entender a verdade conseguem ver essas coisas claramente. Então, o que se deve fazer a partir daí? Existe uma senda? funcionaria se você exigisse que eles largassem esses maus hábitos imediatamente? Defeitos tão pequenos estão enraizados e são difíceis de mudar. Não são algo que se pode mudar em um ou dois dias. Problemas comportamentais não são tão difíceis de resolver, mas quando se trata de defeitos nos hábitos da vida, é preciso algum tempo para se livrar deles. Mas eles não implicam a qualidade da humanidade de alguém nem sua humanidade essência. Portanto, não lhes dê tanto peso nem se recuse a abrir mão deles. Todos têm seus hábitos e modos na vida. Ninguém veio de um vácuo. Todos têm alguns defeitos e quaisquer que sejam. Se eles afetam os outros, eles precisam ser corrigidos. É assim que se alcança interações amigáveis. No entanto, não é possível ser ideal em todos os aspectos. as pessoas vêm de lugares muito diferentes e todos os seus hábitos na vida são diferentes. Por isso, elas precisam ser tolerantes umas com as outras. Isso é algo que uma humanidade normal tem de possuir. Não leve a sério os problemas superficiais. exercite tolerância. Esse é o jeito mais apropriado de tratar os outros. Esse é o princípio da tolerância, o princípio e método segundo o qual tais assuntos são tratados. Não tente determinar a essência e humanidade das pessoas com base em seus pequenos defeitos. Essa base está totalmente desalinhada com os princípios, pois quaisquer que sejam os defeitos ou falhas que alguém possa ter, eles não falam da essência dessa pessoa, nem significam que essa pessoa não é um crente sincero em Deus, muito menos que não é alguém que busca a verdade. Devemos olhar para os pontos fortes das pessoas e basear nossas opiniões sobre as pessoas nas palavras de Deus e em suas exigências ao homem. Esse é o jeito de tratar as pessoas imparcialmente. Como alguém que busca a verdade deveria ver as pessoas? Todas as suas opiniões sobre as pessoas e coisas e seu comportamento e ações devem estar de acordo com as palavras de Deus, tendo a verdade como seu critério. Como, então, você vê cada pessoa de acordo com as palavras de Deus? Veja se ela possui uma razão e consciência, se ela é uma pessoa boa ou uma pessoa má. Em seus contatos com ela, talvez você veja que, embora ela tenha seus pequenos defeitos e deficiências, ela é muito boa em sua humanidade. Ela é tolerante e paciente em suas interações com as pessoas e quando alguém está negativo e fraco, ela é amorosa com ele e consegue prover para ele e ajudá-lo. Essa é sua atitude em relação aos outros. Qual, então, é sua atitude em relação a Deus? Em sua atitude em relação a Deus, é ainda mais avaliável se ela tem humanidade. Talvez ela seja submissa e busque e anseie em relação a tudo que Deus faz e durante o desempenho de seu dever e nas interações com os outros, quando ela parte para a 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 Quando algo acontece que envolve Deus ou sua obra, ela é muito cautelosa. Uma vez que tenha verificado que ela tem essas manifestações com base nas coisas que sua humanidade manifesta, como você deve avaliar se essa pessoa é boa ou má? Avalie isso com base nas palavras de Deus. E avalie isso com base em si, ela tem uma razão e consciência, e com base em sua atitude em relação à verdade e a Deus. Ao avaliá-la nesses dois sentidos, você verá que, embora seu comportamento apresente alguns problemas e defeitos, mesmo assim, ela pode ser alguém com uma razão e consciência, que tem um coração submisso e temor para com Deus, e uma atitude de amor e aceitação em relação à verdade. Nesse caso, aos olhos de Deus, ela é alguém que pode ser salvo, e que ele ama, como você deveria tratá-la? Você precisa ver as pessoas e coisas de acordo com as palavras de Deus e fazer avaliações de acordo com suas palavras. Essa pessoa é um irmão ou irmã verdadeira, e você deveria tratá-la corretamente e sem preconceito. Não olhe para ela através de lentes coloridas, nem a avalie de acordo com as afirmações da cultura tradicional. Avalie-a, em vez disso, com as palavras de Deus. E quanto a seus defeitos comportamentais, se no fundo você for bondoso, você deveria ajudá-la. Diga-lhe como agir apropriadamente. O que você faz se ela consegue aceitar isso, mas não consegue se livrar imediatamente de seus defeitos comportamentais? Você deveria recorrer à tolerância. Se você não é tolerante, isso significa que, no fundo, você não é bondoso e você deveria buscar a verdade em sua atitude em relação a ela e refletir e conhecer suas deficiências pessoais. É assim que você pode tratar as pessoas corretamente. Se, em contrapartida, você diz Essa pessoa tem tantos defeitos. Ela é malcriada, ela não sabe se controlar, ela não sabe respeitar os outros e não sabe se comportar. Portanto, é incrédula. Não quero me associar a ela, não quero vê-la e não quero ouvir o que ela tem a dizer, por mais correto que seja. Quem acreditaria que ela teme a Deus e se submete a Ele? Ela é capaz disso? Ela tem o calibre? Então, que atitude é essa? É obsequiosidade bondosa tratar os outros desse jeito? Isso está alinhado com as verdades-princípios? Você tratar os outros desse jeito é um entendimento e prática da verdade? É amoroso? Você teme a Deus de coração? Se a crença de alguém em Deus carece até de bondade básica, tal pessoa tem a verdade e realidade? Se você continua se agarrando às suas noções e se suas opiniões sobre as pessoas e coisas permanecem baseadas em seus sentimentos, impressões, preferências e noções, isso é prova suficiente de que você não entende um pingo da verdade e ainda vive confiando em filosofias satânicas. É prova suficiente de que você não é um amante da verdade nem alguém que a busca. Algumas pessoas são tão presunçosas. Não importa como você se comunique com elas, elas se agarram às suas opiniões. Sou uma pessoa cortês que respeita os velhos e cuida dos jovens. E daí? No mínimo, sou uma pessoa boa. O que está errado em como eu me comporto? Pelo menos, todos me respeitam. Eu não objeto a você ser uma boa pessoa. Mas, se você continuar fingindo como está agora, você será capaz de ganhar a verdade e vida? Ser uma boa pessoa do jeito que você é pode não violar sua integridade nem contrariar o objetivo e a direção do seu comportamento. Mas existe uma coisa que você precisa entender. Continue assim e você não será capaz de entender a verdade nem de entrar na verdade e realidade. E, no fim, você não será capaz de ganhar a verdade nem a vida nem a salvação de Deus. Esse é o único desfecho possível. Eu acabei de comunicar como ver os bons comportamentos das noções das pessoas e como identificar esses bons comportamentos de modo que se busque a verdade. Vocês têm uma senda agora? O que vocês deveriam fazer? Primeiro, analisar se nós mesmos temos os comportamentos. Então, refletir sobre quais são nossas bases e nossos critérios habituais para nossas opiniões sobre as pessoas e as coisas. Isso é correto. Vocês deveriam começar vendo claramente se existe qualquer coisa em suas opiniões anteriores sobre as pessoas e as coisas ou em seu comportamento e ações que têm conflitado com o que comuniquei hoje ou que o contraria. Reflitam sobre qual é a base para a perspectiva e a opinião que vocês adotam quando veem as pessoas e as coisas sobre se sua base são os padrões da cultura tradicional ou os ditados de alguma pessoa famosa e renomada ou se são as palavras de Deus a verdade. A partir daí continuem refletindo sobre se os pensamentos e as opiniões da cultura tradicional e os de pessoas famosas e renomadas estão alinhados com a verdade sobre onde eles entram em conflito com a verdade sobre onde exatamente eles erram. Esses são os detalhes do segundo passo da autorreflexão. Agora, o terceiro passo. Quando você descobre que as opiniões, os modos, a base e o critério para suas opiniões sobre as pessoas e as coisas e seu comportamento e ação nascem da vontade do homem, das tendências malignas da sociedade e da cultura tradicional e que eles são contrários à verdade, o que você deveria fazer? Você não deveria buscar palavras relevantes de Deus e tomá-las como sua base? Busque as verdades princípios nas palavras de Deus que se referem a ver as pessoas e as coisas e o comportamento e a ação. Você deveria basear isso principalmente naquilo que as palavras de Deus dizem ou para expressá-lo precisamente nas verdades princípios das palavras de Deus. Essas verdades princípios deveriam tornar-se a base e o critério para suas opiniões sobre as pessoas e as coisas e seu comportamento e ações. Alcançar isso é a coisa mais difícil. Primeiro, é preciso negar seus pontos de vista, noções, opiniões e atitudes. Isso envolve algumas opiniões incorretas e distorcidas do homem. É preciso desenterrar essas opiniões, conhecê-las e sujeitá-las a uma dissecção minuciosa. A outra parte disso é que, quando as pessoas tiverem encontrado a afirmação apropriada nas palavras relevantes de Deus, elas deveriam ponderá-la e comunicá-las. E quando tiverem esclarecido quais são as verdades princípios, isso imediatamente se tornará uma pergunta de como as pessoas devem aceitar e praticar a verdade. Digam-me, quando alguém entendeu as verdades princípios, ele é logo capaz de aceitar e de se submeter a elas? A rebeldia e os caracteres corruptos do homem não podem ser resolvidos num instante. O homem tem caracteres corruptos e, embora ele possa saber o que as palavras de Deus significam, ele não consegue colocá-las em prática de imediato. Em cada caso, colocar a verdade em prática é uma batalha para ele. O homem tem um caráter rebelde. Ele não consegue abrir mão de seu preconceito, de seu capricho, de sua intransigência, de sua soberba, de sua presunção ou de sua auto-importância, nem de sua legião de justificativas e desculpas, nem de sua auto-estima, de seu status, de sua reputação ou de sua vaidade. Assim, quando você abre mão de algo que você considera bom em suas noções, ao que você precisa renunciar, são esses seus interesses e as coisas que você preza. Quando você conseguir renunciar e abrir mão de todas essas coisas, isso é quando você terá esperança ou uma chance de praticar com base nas palavras de Deus, de acordo com as verdades princípios. Largar a si mesmo e negar a si mesmo, essa é a conjuntura mais difícil a ser vencida. Mas, assim que você passar por ela, não restarão dificuldades grandes em seu coração. Quando você tiver entendido a verdade e for capaz de penetrar a essência dos bons comportamentos, suas opiniões sobre as pessoas e as coisas mudará. E então, aos poucos, você será capaz de abrir mão de tais coisas da cultura tradicional. Assim, para mudar as opiniões equivocadas do homem sobre as pessoas e as coisas e os modos e as maneiras de suas ações e a origem e os motivos por trás de suas ações. Isso não é coisa fácil. O que é mais difícil de mudar é que o homem tem caracteres corruptos. As opiniões do homem sobre as coisas e seu estilo de vida são causados por seus caracteres corruptos. Os caracteres corruptos o tornam arrogante, presunçoso e teimoso. Eles o fazem desdenhar os outros, concentrar-se sempre em defender seu nome e seu status, em se você consegue colher estima e se colocar à frente dos outros, sempre levando em conta suas perspectivas futuras e seu destino, etc. Todas essas coisas são aquelas que nascem de seu caráter corrupto e dizem respeito a seus interesses. Quando você tiver tomado e esmiuçado cada uma dessas coisas, percebido o que são e as tiver negado, você será capaz de renunciar a elas. E é só quando você conseguir abrir mão delas aos poucos que você será capaz, de forma intransigente e absoluta, de tomar as palavras de Deus como sua base e a verdade como seu critério em suas opiniões sobre as pessoas e as coisas e em seu comportamento e ações. Tomem as palavras de Deus como sua base em suas opiniões sobre as pessoas e as coisas e em seu comportamento e ações. Todos entendem essas palavras. É fácil compreendê-las. Em sua racionalidade e pensamentos, em sua vontade e ideais, o homem é capaz de compreender essas palavras e está disposto a segui-las. Não deveria haver nenhuma dificuldade aqui. Mas, na verdade, para o homem, é difícil viver à altura delas quando ele pratica a verdade e os obstáculos e problemas ao fazê-lo, não são meras dificuldades apresentadas por seu ambiente externo. A razão principal tem a ver com seu caráter corrupto. O caráter corrupto do homem é a origem de seus vários problemas. Quando ele é resolvido, todos os problemas e dificuldades do homem não chegam mais a ser um problema grande. Disso segue, então, que todas as dificuldades do homem ao praticar a verdade são causadas por seu caráter corrupto. Portanto, enquanto você praticar essas palavras de Deus e entrar nessa realidade de praticar a verdade, você se conscientizará cada vez mais disto. Eu tenho um caráter corrupto. Eu sou a humanidade corrupta da qual Deus fala, corrompido até meu âmago por Satanás. Sou alguém que vive segundo os caracteres satânicos. não é assim que acontece? Portanto, se o homem quiser buscar a verdade e entrar na verdade e realidade, conhecer e perceber o que as coisas negativas são, é apenas o primeiro passo da entrada na vida, o passo bem no início dela. Por que, então, acontece que muitas pessoas entendem algumas verdades, mas não conseguem colocá-las em prática? Por que todas elas conseguem pregar muitas palavras e doutrinas, mas continuam incapazes de entrar na verdade e realidade? É porque elas não entendem nada da verdade? Não, é exatamente o oposto. Seu entendimento da verdade a nível teórico e de palavra e frase está exatamente onde deveria estar. Ele até salta da língua quando elas o recitam. Elas têm uma vontade, é claro, e uma boa mentalidade e ambições. Todas elas estão dispostas a se esforçar pela verdade. No entanto, por que elas não conseguem colocar a verdade em prática, mas continuam incapazes de entrar na verdade e realidade? É porque as palavras e letras e teorias que elas entendem permanecem incapazes de se manifestar em sua vida real. De onde, então, vem esse problema? sua origem está na presença de seu caráter corrupto lá no meio, impedindo as coisas. É por isso que há algumas pessoas que carecem de entendimento espiritual e não entendem o que é buscar a verdade, que fazem um juramento e declaram sua vontade sempre que falham ou caem ou não conseguem colocar a verdade em prática. Elas fazem um número incontável de tais juramentos e declarações. Ainda assim, isso não resolve o problema. Elas param nesse estágio de resolver sua vontade e de fazer juramentos. Elas permanecem presas aqui. Muitas pessoas, quando praticam a verdade, sempre estabelecem sua vontade e fazem juramentos dizendo que lutarão. Todos os dias elas se encorajam. Três, quatro, cinco anos de luta. E qual é o resultado no fim? Nada foi realizado e tudo acaba em fracasso. O pouco de doutrina que entendem não é aplicável em lugar algum. Quando algo as acomete, elas não sabem como o ver e não o conseguem enxergar. Não conseguem encontrar palavras de Deus para servirem como sua base. Não sabem como ver as coisas de acordo com as palavras de Deus nem sabem qual elemento da verdade nas palavras de Deus se aplica à questão que as acometeu. Então, elas são atingidas por grande ansiedade e se odeiam e oram, pedindo que Deus lhes dê mais força e fé, ainda encorajando a si mesmas no fim. Isso não é imprudente? É igual a uma criança. O tratamento cotidiano da busca da verdade pelo homem não é, na verdade, tão infantil assim? O homem sempre deseja encorajar a si mesmo para buscar a verdade resolvendo sua vontade e fazendo juramentos, restringindo a si mesmo e se encorajando, mas a prática da verdade e a entrada nela não resultam do encorajamento próprio do homem. Ao contrário, você precisa realmente entrar e praticar de acordo com o modo e os passos que eu lhe digo. Com passo firme e constante, um pé após o outro. só assim você verá resultados, só assim você estará praticando a verdade e será capaz de entrar na verdade e realidade. Não existe atalho que contorne isso. Isso não significa que com um pouco de ânimo, com um pouco de desejo de se despender, uma vontade forte e um objetivo grande, a verdade se tornará sua realidade. Mas que o homem precisa aprender as lições fundamentais de busca, entrada, prática e submissão na vida real, em meio às pessoas, aos eventos e às coisas. Só depois de aprender essas lições, o homem pode entrar em contato com a verdade e as palavras de Deus e experimentá-las e conhecê-las. Se ele não fizer isso, o que o homem ganhará nada mais é do que um pouco de doutrina para encher o vazio no coração, não importam quantos anos ele gaste, se motivando e se encorajando para continuar. Ele só sentirá um pouco de satisfação espiritual passageira, mas ele não terá ganhado nada de substância verdadeira. O que significa não ter ganhado nada de substância verdadeira? Significa que a base de suas opiniões sobre as pessoas e as coisas e seu comportamento e ações não são as palavras de Deus não existem palavras de Deus que sirvam como base em suas opiniões sobre as pessoas e as coisas ou em sua perspectiva sobre o comportamento e as ações você vive uma vida confusa uma vida sem ajuda e quanto mais você enfrentar um problema um problema que exige que você exponha suas opiniões seus princípios e sua posição mais evidente se tornará sua ignorância sua tolice seu vazio e sua impotência sob circunstâncias normais você é capaz de recitar um número de doutrinas e chavões corretos como se você entendesse tudo mas quando um problema aparecer e alguém o procurar com seriedade para que você declare sua posição e estabeleça onde você está nenhuma palavra lhe virá a mente alguns dirão nenhuma palavra não é isso é que eu não ousaria dizê-las bem e por que não isso mostra que você não tem certeza se o que você está fazendo é correto por que você não teria certeza disso porque quando você estava fazendo a coisa você nunca confirmou qual era a base para o que você estava fazendo nem quais eram seus princípios ao fazê-lo nem é claro se você vinha vendo e fazendo o assunto de acordo com as palavras de Deus tendo a verdade como seu critério então quando ocorre um problema você fica parecendo desconcertado e impotente algumas pessoas não se convencem elas dizem eu não sou assim eu frequentei a faculdade eu tenho mestrado ou eu sou um filósofo um professor um intelectual de primeira ordem ou eu sou uma pessoa culta você pode imprimir o que eu digo ou eu sou um estudioso importante ou eu sou um talento repetir essas coisas tem alguma utilidade para você não são méritos seus no máximo essas coisas significam que você tem um pouco de conhecimento é difícil dizer se isso terá alguma utilidade na casa de Deus mas pelo menos é certo que esse seu conhecimento não é igual a verdade e não reflete sua estatura o que significa dizer que seu conhecimento não reflete sua estatura tais coisas não são sua vida são externas a seu corpo o que então é sua vida é uma vida cuja base e cujos critérios são a lógica e filosofia de satanás e mesmo com seu conhecimento sua cultura esse seu cérebro você não consegue reprimir essas coisas nem controlá-las assim quando ocorre um problema sua fonte de talento e intelecto e seu conhecimento abundante não adiantarão nada ou talvez quando um aspecto de seu caráter corrupto se manifestar sua paciência educação conhecimento e tudo mais não terão a mínima utilidade então você se sentirá impotente todas essas coisas são as maneiras desconcertantes em que não buscar a verdade e carecer de entrada na verdade e realidade se manifestam no homem é fácil entrar na verdade existe um desafio nisso onde na minha opinião não existe desafio não se concentre em resolver sua vontade nem em fazer juramentos isso é inútil em vez disso quando você tiver tempo para resolver sua vontade e fazer juramentos invista esse tempo em fazer um esforço com as palavras de Deus considere o que elas dizem que porção delas diz respeito a seu estado atual é inútil estabelecer sua vontade você poderia rachar a cabeça e deixar o sangue correr resolvendo sua vontade ainda assim isso seria inútil isso não pode resolver nenhum problema você pode enganar o homem e os demônios desse jeito mas não consegue enganar a Deus Deus não se alegra com essa sua vontade quantas vezes você estabeleceu sua vontade você faz seus juramentos depois os abandona e tendo os abandonado você os repete e os abandona de novo que tipo de pessoa isso o torna quando você cumprirá sua palavra não importa se você cumpre sua palavra ou se você estabelece sua vontade se você faz um juramento também é irrelevante o que é importante é que você coloque a verdade que entende em prática neste momento imediatamente agora mesmo mesmo que seja a verdade mais óbvia aquela que menos chama a atenção dos outros e que você menos enfatiza pratique-a agora mesmo entre nela imediatamente se você fizer isso você entrará na verdade e realidade imediatamente e de imediato você entrará na senda de buscar a verdade você estará à beira de se tornar alguém que busca a verdade sobre esse fundamento em breve você será capaz de se tornar uma pessoa que vê as pessoas e as coisas e que se comporta e age de acordo com as palavras de Deus tendo a verdade como seu critério que recompensa isso será que valor tangível depois de comunicar ditados sobre o bom comportamento na cultura tradicional vocês ganharam algum entendimento sobre eles como vocês deveriam abordar esse tipo de bom comportamento algumas pessoas poderiam dizer a partir de hoje não serei uma pessoa bem educada e sensata nem bondosa e refinada nem respeitosa não serei uma tal boa pessoa não serei alguém que respeita os velhos ou que cuida dos jovens não serei uma pessoa amável e acessível nada disso é uma manifestação natural da humanidade normal é um comportamento enganoso que é falso e fingido e não está à altura do nível de praticar a verdade que tipo de pessoa eu serei eu serei uma pessoa honesta começarei por ser uma pessoa honesta em minha fala posso ser inculto posso não entender as regras carecer de conhecimento e ser menosprezado pelos outros mas falarei francamente com sinceridade e sem falsidade como uma pessoa e em minhas ações não serei falso nem fingirei sempre que falar eu o farei a partir do coração direi o que penso se eu tiver ódio contra alguém eu me examinarei e não farei nada que o machuque só farei coisas que são construtivas quando falar eu não considerarei meu ganho pessoal nem serei constrangido por minha honra ou reputação além além do mais não terei a intenção de fazer com que as pessoas me tenham em alta estima só darei importância a se Deus está feliz não machucar as pessoas será meu padrão mínimo o que farei será feito de acordo com as exigências de Deus não farei coisas para prejudicar os outros nem farei coisas que prejudiquem os interesses da casa de Deus só farei coisas que são benéficas para os outros só serei uma pessoa honesta e uma pessoa que faz Deus feliz isso não é uma mudança numa pessoa se ela realmente praticar essas palavras ela terá mudado de verdade seu futuro e seu destino terão mudado para melhor logo ela iniciará a senda de buscar a verdade logo entrará na realidade da verdade e logo se tornará uma pessoa com a esperança de ser salva isso é uma coisa boa uma coisa positiva isso exige que você estabeleça sua vontade ou faça um juramento isso não exige nada nem que você estabeleça sua vontade em Deus nem que você faça um inventário de suas transgressões seus erros e sua rebeldia anteriores e corra para se confessar diante de Deus e peça seu perdão não há necessidade de tais formalidades só diga algo verdadeiro e de coração neste momento imediatamente agora mesmo e faça algo sólido sem mentiras nem trapaça então você terá alcançado algo e haverá esperança de você se tornar uma pessoa honesta quando alguém se torna uma pessoa honesta ele ganha a verdade e realidade e começa a viver como um ser humano assim são aqueles que Deus aprova disso não há dúvida